Fala, galera! Quem nunca sonhou em ganhar milhões sem se esforçar muito? Temos certeza de que na infância disseram pra você que isso não acontece. Acontece sim. E como? Na verdade, existem pessoas dispostas a pagar pela transmissão de alguém dormindo por latas de ar, por abraços de estranhos e até por suas meias sujas. Assista o vídeo até o final que vamos contar tudo pra vocês. Vamos lá! Basta olhar pra essa garota pra perceber que ela é uma estrela da internet. Esta é uma blogueira kawaii da Grã-Bretanha, que é conhecida em todo o mundo pelo pseudônimo de Belle Delphine. Sua aparência fofa cativa tantos fãs que eles estão dispostos a comprar literalmente qualquer coisa com o nome dela. E quando dizemos qualquer coisa, não estamos brincando não. Alguns anos atrás, Belle decidiu colocar à venda umas latas de água com sabão da banheira em que se lavou. O preço era de 30 dólares por peça. Não precisamos nem dizer que o produto em comum esgotou em alguns dias. Às vezes, você só quer ser pago pelas coisas simples. Pra comer sua comida favorita, por exemplo. Bem, parece que isso é bastante viável. Na Coreia do Sul, eles criaram um formato simplesmente engenhoso de blogs do YouTube. Uma pessoa se senta na frente de uma câmera com uma grande quantidade de comida e a devora diante do público. E isso simplesmente tem uma popularidade fantástica. Essa garota é uma das primeiras estrelas do chamado Mukbang. Park Seo Yeon descobriu como ganhar 9 mil dólares por mês com a transmissão gastronômica. O dinheiro é dado a ela por simples internautas e por anunciantes. Afinal, todo mundo quer que seu produto seja comido pela garota com esse enorme apetite diante das câmeras. Duas perguntas surgem. Como seu estômago processa tanta comida? E por que quase todos os blogueiros do Mukbang são tão esbeltos? Dizem que a procrastinação é a doença do século XXI. Bem, se você também está sofrendo por causa dela, então pode recorrer a este amigo. É claro que ele não fará o trabalho por você, mas o controlará. Xiao Zhu é um jovem empresário da China que ganha dinheiro ligando e enviando mensagens de texto para seus clientes, para verificar se eles completaram todas as tarefas necessárias. Em seis anos, o cara acumulou uma base de 20 mil clientes e passa cerca de 15 horas por dia trabalhando. Ou seja, ganhar dinheiro com a preguiça de outra pessoa não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Algumas pessoas adoram fazer compras sozinhas, mas outras com certeza precisam de uma companhia para isso. E se você não tem ninguém, a China encontrou uma solução para isso. Lá, na entrada de alguns shoppings, você pode facilmente alugar um namorado. Custa mero centavos, apenas um yuan, mas o cara vai tirar sua selfie, dar conselhos e levar as compras para o táxi. Namoradas também podem ser alugadas, por mais estranho que isso possa parecer. Acredite, ambos os serviços são muito procurados. Esse é um empresário chamado Mike Merrill. Há mais de 10 anos, ele teve uma ideia maluca, se transformar em uma empresa e vender ações suas na bolsa. Em alguns anos, o número de acionistas passou de mil. Afinal, muitos queriam se sentir como Deus. Agora, todos os acionistas podem influenciar em todas as decisões na vida de Mike. Isso se aplica não apenas ao trabalho, mas também aos relacionamentos românticos. E isso não é tão assustador quanto parece. Pelo contrário, quando tudo é decidido pelos outros, a vida fica mais fácil. Portanto, Mike não apenas ganhou dinheiro com ações, mas também organizou sua vida. Antes, Jenna Phillips, do Texas, trabalhava como optometrista. Durante esse tempo, ela postava fotos fofas em um site, onde os usuários têm acesso ao conteúdo por meio de uma assinatura. Infelizmente, isso não deu muito certo. Então, Jenna pediu demissão e criou um novo conceito para sua imagem. Ela decidiu fazer vídeos em que se comporta como um cachorro. Você acha que as pessoas só riram dela? Nada disso! A garota se tornou uma verdadeira estrela da plataforma online do nada. E hoje, ela ganha centenas de milhares de dólares por mês com seus vídeos incomuns. Pessoas que sabem como ganhar dinheiro do nada são frequentemente chamadas de vendedores de ar. Um cara decidiu não se estressar muito e realmente tentar vender latas de ar vazias. E a Ang Ji criou uma estratégia de relações públicas engenhosa. Oferecer cilindros com ar da montanha perfeitamente limpo para os chineses que vivem em cidades especialmente sujas. O sucesso não demorou a chegar. Só no primeiro ano de seu negócio em comum, o chinês vendeu quase meio milhão de cilindros, ganhando 600 mil dólares. Ele também partiu para o mercado externo e fez sucesso no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e até na Espanha. E o que você acha dessa história? Uma garota chamada Roxy Sykes vende suas próprias meias sujas e arrecada quase 140 mil dólares por ano com isso. Isso significa que, em dois anos de vendas, ela pode muito bem economizar para comprar a sua própria casa. Sim, definitivamente, estamos fazendo algo de muito errado nesta vida. Você ainda se lembra desse meme que bombou na internet há 10 anos? Ele foi criado por um cara comum do Texas chamado Christopher Torres e se tornou uma estrela mundial imediatamente. Com base na animação simples, mas viral, as pessoas começaram a fazer cosplays, criar videogames e vender roupas. Bem, este ano, Torres decidiu finalmente vender o GIF em um leilão online. Ele recebeu pagamentos em Bitcoin, cuja taxa de câmbio muda constantemente. Mas o valor final da transação poderia chegar a meio milhão de dólares. What? 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 No mundo moderno, se você entrar no Instagram, um em cada dois posts é um anúncio. Um profissional de marketing percebeu isso e sugeriu uma nova abordagem para promover contas do Instagram. O método é, ele se dispôs a colocar os endereços de nove contas em seu próprio pescoço. Um espaço custa a partir de 1.400 dólares. E se você acha que ninguém se interessou por essa oferta, você está muito enganado. O cara fechou as vendas em uma noite. Lembra que falamos de como seria legal ser pago para dormir? Então, isso também é possível. Um streamer ganhou cerca de 16 mil dólares em uma noite. O cara só ligou a câmera, foi para a cama e começou a dormir. Com um detalhe importante, com as doações, os telespectadores podiam incomodá-lo com mensagens de áudio, como acontece no Twitch. Muitos usaram esse recurso de forma muito criativa. Eles, por exemplo, torturaram um streamer com cães latindo ou o som de uma sirene de bombeiros. Como resultado, as transferências caíam na conta do cara literalmente a cada minuto. Ele pode não ter dormido bem, mas foi definitivamente o dinheiro mais fácil de sua vida. As pessoas jogam no lixo? Bem, um monte de coisas que ainda poderiam ser usadas. Por exemplo, cosméticos, roupas e utensílios domésticos. E uma garota de Dallas, chamada Tiffany Butler, decidiu fazer um negócio com isso. Cinco dias por semana, ela passa três horas vasculhando lixeiras e depois vendendo coisas em seu site. Basta pesquisar no Google o preço original, dar um desconto de 25% e esperar pelos clientes. Você ficará surpreso, mas o serviço é muito procurado. A garota já tem 450 mil fãs online. E seu negócio rende mais de 2.700 dólares por mês. Este não é só um rato, mas um verdadeiro Picasso. Este é o animal de estimação de Steph, da Grã-Bretanha. Uma garota que conseguiu combinar o amor pelos seus bichinhos e um bom lucro em um só projeto. Tudo começou em 2018, quando um dos bichos da menina faleceu. Para honrar sua memória, Steph fez um pequeno quadro das pegadas do rato. Depois, ela decidiu fazer o mesmo com seus outros animais de estimação. Para sua surpresa, ela percebeu que essas imagens fazem quadros abstratos interessantes. Já há vários anos, a garota tem vendido telas, pratos e imãs minúsculos com pinturas feitas por encomenda por ratos. Um fato interessante. Em 1975, provavelmente os produtos de Natal mais vendidos nos Estados Unidos foram as pedras. Isso mesmo. Estamos falando sobre o projeto do especialista em relações públicas americano, Gary Dahl, que fez fortuna com sua ideia inusitada. Aqui está o que ele fez. Comprou pedras comuns por um centavo cada. Chamou-as de pedras de estimação. E fez uma apresentação engenhosa. Uma caixa de papelão com furos, uma roupa de cama feita de aparas e um livro de como cuidar do bichinho. E então ele mandou as mercadorias para as prateleiras das lojas. A popularidade na véspera das festas de fim de ano foi incrível. E com isso, o cara conseguiu vender um milhão e meio de caixas em dois meses. Às vezes, todos nós carecemos de algo simplesmente humano. Abraçar alguém. Mas para isso já existe toda uma linha de profissionais. Sim, é assim mesmo que eles são chamados. Abraçadores profissionais. Seu trabalho consiste em dar apoio ao cliente por uma hora, sem perguntas desnecessárias. Dando tapinhas na cabeça ou nas costas. Deitando de mãos dadas ou apenas abraçando-os. Existe até uma conferência sobre os abraços profissionais nos Estados Unidos. Uma sessão custa cerca de 80 dólares em média. Se o cliente quiser abraços a noite inteira, são 500 dólares. Todos nós amamos fofocas e segredos. E um americano chamado Frank Warren foi capaz de monetizar enormemente essa peculiaridade do psicológico humano. Em 2005, ele fundou o site PostSecret, para onde qualquer pessoa pode enviar anonimamente seu próprio segredo em um lindo cartão postal. As pessoas concordam que, em algum momento, sua mensagem pode se tornar pública. Mas anonimamente, é claro. Os segredos selecionados aparecem posteriormente no site, nos livros e nas falas de Warren, que com o tempo adquiriu o status de um verdadeiro pesquisador das almas humanas. Bem, ao longo dos anos, ele acumulou uma quantia enorme com seu projeto. Cerca de 15 milhões de dólares. E até a próxima.